A dupla Jason de 21 anos e Elias de 20 anos acabaram preso. O motivo? Receptação de veículo roubado. A prisão ocorreu na avenida Calama, bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. Essa motocicleta foi encontrada com os jovens. Bom, a gente estava patrulhando na avenida Calama, ali próximo do Cristal da Calama, vindo em direção do Cristal da Calama ao centro. Quando vim de encontro, dois elementos numa moto vermelha. Quando viram a cruzaria a viatura, eles meio que deram uma acelerada. A minha motorista avistou também, já fez logo o retorno na viatura. E a gente fez um breve acompanhamento, onde foi logo abordados os mesmos. E feito a busca, com eles não foram encontrados nada. E foi feita a pesquisa via Sinesp, o Sistema Nacional de Pesquisas, e já constou ali a ocorrência de furto ou roubo da motocicleta. E perguntados os mesmos, eles sempre aquela mesma história, que não sabia, que pegou não sei de quem, não fala nome, não fala nada. E foi feito, dado o voto de prisão e encaminhado a central de polícia. Não, negativo. Ela foi furtada na noite anterior, por volta de seis horas da noite, seis e meia, seis, seis e meia da noite. Aí o dono só saiu, deixou ela na frente da sua residência por questão de segundos, até com a chave na ignição, ele só foi, entrou dentro da residência para pegar algo, questão de segundos. Quando ele retornou, já não estava mais a moto, já tinham levado a moto dele. A reportagem de Alex Fontes para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.